Boa tarde, amigos. Hoje eu vou falar sobre o relançamento de um livro de um amigo querido, Éder David, professor e diretor da Escola Tibura, excelente escola aqui de Bonsfacho. Então, o livro chama-se Alguns Pretextos das Canções de Belchior, da editora Giostri. Então, o Éder formou em Letras, transformou o TCC num livro e com um tema fascinante. A obra musical do compositor Belchior, falecido recentemente, compositor de MPB. Eu conheci o Belchior tocando em festivais na universidade nos anos 90, era comum ele dar shows. Mas eu fiquei encantado com esse livro do Éder. Esse livro do Éder começa com uma pesquisa empírica. Ele pega documentos mostrando a censura política nos anos 70 em cima das canções do Belchior. Então, algumas canções metáforas do Belchior sobre o medo, por um último, o medo foi censurada. Então, ele pega esses documentos no Departamento de Ordem Política e Social, né? No Departamento Policial que censurava as canções populares, ao DOPS. Então, agora, visto com 40 anos de tempo passado, a gente fica espantado em como canções popular, metáforas de uma canção popular, poderiam, de alguma forma, incomodar um sistema político-econômico tão total, tão totalitário, né? E que ditadura que é essa que precisava exercer um controle sobre canções populares, né? A explicação está no papel da canção popular, no contexto da oposição à ditadura, igual a canção de Três Acordes que Geraldo Vandré fez, tocada lá no Maracanãzinho, para não dizer que não falei das flores, tornou-se um hino contra a ditadura. Eu creio que aí, no poder mobilizador de algumas canções, de compositores de MPB, está essa preocupação. Essa narrativa da resistência dos músicos populares à ditadura, ela é contestada por um Zé Ramos Tinhorão, mas o Éder não entrou nesse ponto. Tinhorão sempre acentua que a música brasileira desse período, dos anos 60 e 70, está sempre em relação com a bossa nova, que é o Brazilian Jazz para ele. Ele tem uma relação com o rock e com a indústria cultural norte-americana, e isso impede de ela ser contestatória. Mas de forma alguma, o Éder aborda, ele aborda por outro viés. Ele fala, então, da linguagem da fresta, que é a linguagem metafórica usada para contestar o regime da fresta. Essa tecnologia remete, para mim, ao livro De Olho na Fresta, do Gilberto Vasconcelos, lançado lá na época, um livro em que analisa a tropicália como vanguarda. E, justamente, nesse momento, no final dos anos 70, Gilberto Vasconcelos faz uma análise estética, política, social e a tropicália como pensamento social e político sobre o contexto brasileiro dos anos 60. Posteriormente, Gilberto Vasconcelos renegou esse livro. Ele considera, agora, que a tropicália é uma boemia. Ela é um convite à contracultura, a fumar maconha, a curtir o corpo, de uma forma hedonista e não engajar-se politicamente com a esquerda. Embora a tropicália tenha uma relação com a esquerda, para ele, a relação que ele encontra, ele acha que é oportunista, que é apenas voltada para a contracultura dos anos 60 e 70. E, por um desengajamento, por uma crítica da esquerda, em prol da nova esquerda, que seria a neoleft americana, que bastaria você mudar esse brote próprio, seu cotidiano e seu comportamento, já estaria bom. Já seria um passo importante para a revolução, revolução interior. Então, Gilberto Vasconcelos diz ter conhecido Caetano e Gil nesse período aí, no final dos anos 70, na escola-equipe, e se decepcionou com eles, com os caras, que ele acha boêmios não engajados, despolitizados. Ele estava na libeluca, aquela vertente trotskista, teve uma certa tensão, pelo visto, uma certa decepção no conhecimento pessoal dos caras. Então, o que mais a gente pode pontuar? O Belchior, ele não vem acompanhado de um movimento, mas ele é da geração do Ednar, uma geração de compositores brilhante. E ele é muito marcado pela ida do Nordeste para o Sul. Ele comenta isso em várias canções. Tem canções em que ele associa o exílio de quem estava contra a luta, de quem estava contra a ditadura militar, em luta armada ou outro tipo de luta que foi exilado, como, por exemplo, Augusto Boal e Glauber, e com esse exílio que ele tem é fazer carreira no Sudeste e chegar e viver algumas experiências que ele conta, por exemplo, chegar de cabelos grandes e a todo momento ter um policial pedindo documentos e estranhar o lugar de onde ele vinha. Tem, entre outras experiências, essa experiência do desterro, do exílio, é muito forte. Aparecem várias canções. Ele marca uma posição contra o misticismo, esse lado místico da contracultura. Então, assim, ele fala sobre o Caetano como um velho compositor baiano, que diz que tudo é divino e maravilhoso, mas no círculo dele ninguém acredita nisso e, para ele, amar e mudar as coisas é o que interessa mais. Então, ele tem uma posição mais próxima do materialismo, do engajamento político, social, da esquerda, do que, do misticismo, do escapismo místico, o escapismo da droga e tal. Muito comum nos anos 60 e 70. Então, ele marca essa posição. Determinalmente, ele fala que não está interessado em romances astrais. Raul Seixas, nesse período, sentiu o golpe, porque ele fala nisso, em romance astral, muda as canções, e Raul Seixas passou a criticar insistentemente Belchior em várias, entrevistas, e passou a ser uma espécie de modelo negativo para o Raul. Raul conta-se que Raul, uma vez, compôs uma canção, ele próprio falou isso, disse na entrevista, e decidiu arquivar a canção, porque ficou parecida demais com Belchior. O Raul chega a fazer uma resposta à canção apenas um rapaz latino-americano. Ele fala, imitando o Belchior, que ele não é um rapaz latino-americano que só quer se lamentar. Em entrevistas na época, ele falou, olha, cara, é Hitler mesmo, Raul falando, né? É Hitler mesmo, tem que ficar forte e ficar aí da porrada, não sair se lamentando. Então, Raul numa posição crítica com relação a Belchior, que é bastante curioso. Então, ok, eu anuncio aí o relançamento dos pré-textos nas canções de Belchior, do Éder, da Tipura. Agora, se não me engano, está pela literatura em cena do Eduardo, que é psicanalista e escritor, também muita coisa de qualidade, tanto os livros editados quanto a obra própria. Então, eu recomendo para os amigos. Essa resenha está na revista Cidade de Sol, blogspot.com. Espero que vocês deem também um pulo lá para ver outros textos das coisas. Boa tarde, muito obrigado.